Uma mesa temática abriu as atividades desta quinta-feira no Intercom Sudeste, em Bauru, em discussão às redes sociais e às práticas dos profissionais de comunicação. Três pesquisadoras falaram sobre o impacto das novas mídias sociais nos tradicionais veículos, como a TV, o rádio e o jornal impresso. Apesar do espaço cada vez maior das redes, as pesquisadoras não acreditam que o jornalismo vai desaparecer. O jornalismo é uma mediação profissional e muito importante. Não adianta, você tem que ter um filtro. E o jornalista seria exatamente esse filtro. Agora, se o fato de mais pessoas poderem contribuir com seus filminhos, gravei isso aqui, olha aqui, ou seus pitacos, suas opiniões, implica em demissão de jornalistas, por exemplo, em enxugamento das redações, eu não saberia dizer. Mas se isso está acontecendo, eu lamento, porque acho que não é por aí. A possibilidade técnica não garante nada, né? Então, assim, eu acho que o suporte técnico da internet, ele tem uma possibilidade enorme de democratização, de mais democratização alguma, mas a gente já vê uma relativa democratização com relação a isso. Entretanto, o uso que as pessoas fazem, a regulamentação sobre essas práticas, é que vão configurar a internet que a gente vai ter. No evento, elas apresentaram exemplos de informações compartilhadas pelos usuários do Facebook, como o que aconteceu recentemente durante a onda de protestos que tomou conta do país. 81% das pessoas declaram se informar pelas manifestações pelo próprio Facebook. E na Folha de São Paulo de hoje, demonstra que um dos sites mais compartilhados pelas pessoas que procuram protestos no estado de São Paulo é a Folha e o ONU. Então, a gente começa a observar uma convergência das mídias tradicionais e dessas formas mais livres de cobertura para dentro das próprias redes sociais. Enquanto os debates eram feitos no Guilhermão, nas salas temáticas, as apresentações de trabalho chamaram a atenção dos participantes. Até sexta-feira, 260 projetos concorrem no Expocom, espaço destinado a trabalhos experimentais de alunos de graduação. Nesta sala, o pessoal mostrou a criação de trabalhos audiovisuais, entre eles, esse clipe de reggae, feito por alunos da Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo. Para um profissional de rádio e TV, já participado em Tercom, você teve que participar de uma seleção entre os trabalhos. Então, já é um grande passo estar aqui. Se levar o prêmio, então é maravilhoso. E isso conta muito no currículo. Trabalhos de jornalismo, publicidade, relações públicas e até cinema atraíram a atenção dos congressistas, sempre buscando novidades na área da comunicação. Esse aluno da Universidade Metodista de São Paulo apresentou um site que discute sexo e rock'n'roll, com conteúdos em texto, vídeo e outros formatos. Hoje em dia, quando você faz um produto, principalmente na internet, que ela agrega diversas mídias, você não pode deixar de abordar grande parte dessas mídias. Você tem como fazer conteúdo para todas elas e gerar valor para a marca, levando sempre conteúdo para a audiência. E aí, você tem como fazer conteúdo para a audiência. E aí, você tem como fazer conteúdo para a audiência.